E agora o personagem do dia! Quem será? Jé, atacante da Ponte Preta, o Jefferson, ou Jé do Palio. Esse é o apelido dele, ó. O cara sofreu esse pênalti, marcou um gol, que é esse. Ponte, pressão na saída de bola, gira e bate. Quando ele gira e bate, já pode sair pra comemorar, né? Ele pega muito bem na bola. Pega forte, né? Bateu de peito de pé, né? Na hora que o Alain vai, nem deu tempo dele deitar. A bola já tinha passado, porque a velocidade é muito grande. Muito forte, né, Tigrão? Não tem jeito, tá em cima ali, na marca do pênalti. E aquela da cabeçada que volta pro Jé e ele... Aliás, cabeçada não, chute de fora da área, né? Do Cássio Gabriel, que o goleiro do 15 também rebate e o Jé enche o pé. Achei que tinha feito o gol, ele pegou um pouco embaixo da bola. Mas ele é assim, né, Batista? Duas oportunidades, uma ele guarda. Finaliza muitíssimo bem, nono gol. E tem chance ainda de ser artilheiro do campeonato. Porque a ponte ainda tem, provavelmente, mais três jogos. Provavelmente. Não é certeza. O Vladimir Catarino perguntou pro Hélio dos Anjos a respeito do Jé. E o Hélio dos Anjos disse que ele foi perfeito para a função dele. Fez o trabalho de pivô. Sofreu o pênalti. Marcou gol. Criou outras oportunidades. Teve esse lance que o Tigrão falou, mas teve uma cabeçada também. Que exigiu uma grande defesa do goleiro do 15. Enfim, realmente foi uma atuação, se não perfeita, mas pelo menos quase que perfeita. Grande partida.